Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, aquele momento na quarta noite que a gente bate um papinho rápido aqui para resolver suas dúvidas e suas sugestões de vídeo. Hoje eu trouxe o assunto Projeto Estrutural. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou convidar você, caso ainda não seja inscrito, a se inscrever no canal porque dessa forma você fica sabendo de todas as dicas e novidades que a gente tem por aqui. E ativando aquele sininho de notificações, o YouTube lhe avisa cada vez que a gente coloca vídeo por aqui que são duas vezes por semana, na quarta noite e no sábado de manhã. O assunto que eu trouxe hoje é de extrema importância. É o assunto Projeto Estrutural. O que é Projeto Estrutural? O Projeto Estrutural geralmente é feito pelo engenheiro civil. Nós, arquitetos, fazemos o projeto arquitetônico, onde a gente pensa nos espaços, na melhor forma de utilizar o seu espaço, e os colegas engenheiros pensam em como estruturar aquele projeto. Então, supondo que você tenha um terreno em aclive, que é uma subida, ou em declive, que é uma descida. São terrenos em encosta. E vamos supor que essa declividade seja grande. Você precisa de um bom engenheiro estrutural, que ele desenvolva, para que ele desenvolva um projeto de fundação e de estrutura para essa sua casa, para evitar problemas com chuva, com deslizamento, com desmoronamento, para que você tenha segurança e não perca todo o seu investimento. É muito importante que, num terreno em aclive ou em declive, você tenha uma construção bem estruturada. Muitas vezes, a gente precisa conter esse terreno. A gente escava o terreno, contrata lá uma retroescavadeira para fazer platôs nesse terreno, que são fatias do terreno, degraus. E esses degraus, onde a gente cortou a terra, essa encosta precisa ser contida. E essa contenção é feita em concreto armado. E a gente precisa de alguém que faça esse cálculo do concreto armado, para que você tenha segurança que, quando esse terreno estiver encharcado, ele não vá fazer pressão contra a sua construção e poder, em caso extremo, causar aí um desmoronamento. Então, é bem importante que você tenha esse projeto estrutural feito por um engenheiro civil. Existem vários casos em que o projeto estrutural vai deixar a sua obra mais econômica e mais eficiente. Por exemplo, eu tenho uma clínica, um projeto que eu fiz há pouco tempo e acompanhei a obra, inclusive, onde eu criei uma sala de pilates e fisioterapia. É uma sala grande, de mais ou menos 50 metros quadrados, onde a gente colocou uma laje e não tem nenhum pilar no meio da sala. Isso é muito importante para que as pessoas circulem ali dentro, tenham os equipamentos de pilates e de fisioterapia. Isso deu um ganho muito grande para esse espaço, sem pilares ali dentro. E em cima dessa sala, nós temos mais um andar com outros consultórios lá em cima. Então, eu precisei pedir esse cálculo estrutural para um engenheiro e ele calculou essa laje e as vigas em volta dessa laje de uma forma que dispensou esses pilares no meio da peça. Isso precisa ser feito por um especialista, que é um engenheiro civil que trabalha com cálculo estrutural. Nem todo engenheiro civil trabalha com cálculo estrutural. Todos eles entendem disso, mas nem todos trabalham com isso. Assim como todos os médicos entendem de doença de pele, mas nem todos são dermatologistas. Tem médicos que preferiram se especializar em cardiologia, por exemplo, trabalhar com coração. Outros preferiram se especializar nos olhos, trabalhar com oftalmologistas, por exemplo. Então, cada profissional escolhe uma área de atuação e se especializa nela. E não é diferente com a engenharia. Tem engenheiros que se especializam no cálculo estrutural e esse cálculo vai fazer você economizar na sua obra em material. Porque se você vai colocar, tem muito mestre de obra e muito empreiteiro que está habituado, eu construo há muitos anos, eu estou acostumado a fazer as vigas de fundação e o baldrame e a viga de respaldo e tal. Eu estou acostumado a fazer, eu não sei como fazer isso. Eu já fiz várias assim. Ok? Em muitos casos isso se aplica. Mas em muitos casos também, esse profissional não tem o conhecimento necessário para colocar a ferragem adequada para aquela viga ou para aquele pilar. Então, ele vai colocar uma ferragem mais robusta para ter mais segurança. E, na verdade, isso não vai ser mais... não vai transformar a obra numa obra mais segura. Apenas numa obra mais cara. Porque o engenheiro que tem o expertise para fazer aquele cálculo, ele vai colocar o ferro necessário e você não vai precisar gastar a mais com o material desnecessário para sustentar aquela estrutura. Então, pense bem. O engenheiro civil é um parceiro na sua obra. Ele é muito importante e esse cálculo estrutural pode fazer você economizar muito dinheiro na sua obra e ter uma obra com segurança. Muitas vezes, o que se paga para o engenheiro se economiza lá depois na compra dos materiais. Eu espero que eu tenha podido explicar a respeito desse assunto para você que eu acho bem importante. E agradeço muito a sua companhia até aqui e até sábado, quando a gente vai ter o próximo vídeo. Tchau! Tchau!